Alô, alô pessoal, amigas e amigos do canal Bill por Hora com Rodrigo Matar, estamos chegando nesta quinta-feira com mais um TBT inédito, onde a gente sempre nesse quadro, desde 2020 trazemos um fato marcante, uma curiosidade da história do esporte a motor em duas e quatro rodas, seja no Brasil, seja no mundo, olha, vim de voadora no like, deixe o seu like, compartilhe, ative as notificações do sininho aí do canal, inscreva-se no Amigo por Hora com Rodrigo Matar e também faça parte do nosso clube de membros, a partir de 2h99 você pode colaborar para que este canal cresça e claro, quanto mais like, mais o algoritmo do YouTube entenderá que o Amigo por Hora é um conteúdo relevante na área do esporte a motor, combinado? Valeu gente! Bom, o tema de hoje é muito curioso porque, inclusive motivado por uma postagem banal, poderia dizer assim, no Facebook, numa outra rede social, sobre um piloto em questão, um carro diferente de um outro piloto, de quem esse cara era companheiro de equipe nos anos 1980, e eu lembro vagamente dessa questão da diferença de visual entre dois carros, porque um piloto tinha um patrocínio exclusivo, levou esse patrocínio para o carro dele, e esse piloto fez parte de um curioso rol da história da Fórmula 1. A gente sabe que o Campeonato Mundial de Fórmula 1 começou nos anos 50, exatamente em 1950, portanto tem 74 temporadas que a Fórmula 1 existe, vai para 75ª em 2024, e a Fórmula 1 começou com uma pontuação em que alferia-se resultados aos cinco primeiros colocados, mais o autor da melhor volta, tal como é hoje, inclusive. E depois esse ponto da melhor volta foi repassado ao sexto colocado, que passou a ganhar pontos, era um sistema 8-6-4-3-2, mais o ponto do autor da melhor volta, e outra, até o final dos anos 50, como as equipes podiam tomar a liberdade de escalar um piloto num outro carro, em caso de quebra, às vezes a pontuação era quebrada, era dividida em dois, às vezes dividida em três, e tinha pilotos que às vezes guiavam em dois carros diferentes e valia para esse piloto a pontuação maior. Era uma coisa estranha, mas aconteceu na Fórmula 1. E aí, a partir de 61, isso até 2003, acho, ficou o sistema, ou melhor, até 91, ficou o sistema 9-6-4-3-2-1, em 2000, em 91, o vencedor passou a ganhar 10 pontos, e em 2003, entrou o sistema de 8, pontuando, e nos anos 2000, o sistema dos 10 primeiros com a pontuação valendo 25, 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, mais agora o ponto da melhor volta, caso o piloto termine no top 10 da competição. Banalizaram, na minha opinião, essa questão da pontuação na Fórmula 1. Acho que o sistema de 6 e de 8 primeiros era mais interessante, podemos dizer assim. E era uma Fórmula 1 onde carros quebravam. Pelo menos até os anos 2000, carros quebravam, havia imprevisibilidade, esse componente era muito importante, decidiu campeonatos. Hoje você não tem imprevisibilidade para decidir campeonato nenhum, já tem predomínios monstruosos como do Hamilton, agora do Verstappen, sabe-se lá quem será hegemônico no próximo regulamento, se haverá hegemonias. Claro que nesse regulamento anterior, a era híbrida, houve campeonatos em que 11 pilotos, 10, 11 pilotos diferentes ganharam provas, isso de certa forma foi positivo, mas paramos por aí. Tivemos em 2023 um campeonato onde apenas 3 pilotos ganharam corridas. O Verstappen, o Pérez e o Carlos Sainz, acabou. E a Red Bull venceu 21 corridas de 22. Tal qual a McLaren, em 88, também foi um campeonato com 3 vencedores. Só para citar alguns exemplos. Hoje eu quero chegar com isso. Que a Fórmula 1 já viu coisas assim, estranhas. Essa questão da pontuação dobrada, essa coisa do ponto da melhor volta nos anos 50, de apenas 5 pilotos pontuando, agora é o dobro. Claro, pilotos que ganharam e não levaram, por desclassificação, mas e piloto que pontuou, que chegou em zona de pontuação e não aparece na classificação final do campeonato. Vocês sabiam que temos isso? Pois é, temos esses exemplos. E um dos exemplos é exatamente o piloto da foto que eu vi no Facebook. E eu pensei, pô, tá aí, vou fazer um TBT sobre essa história. Por que esse cara era para figurar nos compêndios? Ele mais outro piloto, porque um desses três, uma dessas três personagens, está nos compêndios e é um vencedor de grande prêmio. Mas ele, quando estreou na Fórmula 1, fez ponto e não aparece na classificação do Mundial de Pilotos. Eu me refiro a dois austríacos e a um francês, a Jo Gatner, a Gerhard Berger e a Yannick Dalmas. Por quê? Porque, nesses casos, do Gatner, do Berger e do Dalmas, eles pertenceram à equipe de Fórmula 1, que, nos campeonatos em que tomaram parte, pelo menos a Osela em 84, a ATS também no mesmo ano, e a La Rousse-Calmels-Lola, em 1987, essas equipes começaram o campeonato com um piloto. Não foram as únicas que fizeram isso na história da Fórmula 1. A Zack Speed fez isso também em 86, outros times também acabaram colocando, segundo os carros, a própria Osela cansou de fazer isso nos anos 80. Mas, para o ano de 1984, não havia uma previsão de existir o carro 23 da Osela e o 24, que era o número do Piercarlo Guinzani. Ela não fez reserva de inscrição para o Dossal 23, que, na verdade, era da Alfa Romeo. Era de uma outra escuderia, era o carro do Ed Sheever. Então, a Osela, que usava, até o 83, os numerais 31 e 32, quando ela realoca a sua participação para o Campeonato Mundial de 84, ela deixa claro que terá apenas um carro. É como a ATS. A ATS tinha também um carro só em 83, que era o 9, do Manfred Wilkenhock. Aí vem a Han, pega esse numeral, o 9 e o 10, porque a FIA fez uma modificação da lista de inscritos, inclusive a Errols, que usava 29 e 30, passou para o 17 e para o 18. A Toleman, que era 35 e 36, foi para 19 e 20, porque a Theodore tinha fechado. A Spirit ficou com 21, porque só inscreveu um carro, embora tivesse pensado em dois. Enfim, a realocação da numeração de inscritos em 84 foi feita pensando na acomodação dos carros. E aí a ATS coube o Dorsal 14 para o Manfred Wilkenhock e a Osela 24 para o Percalo Ginzani. No meio do campeonato, o Joe Gatner passa a ser um competidor regular pela Osela. Ele estreara no Grande Prêmio do Samarim com o carro Osela Alfa V12. Depois é dado a ele o modelo turbo, igual ao do Percalo Ginzani, o FA1F. E o Gerhard Berg estreia no GP da Áustria, em casa, com o segundo carro da ATS. Era, acho que, faltava quatro, cinco corridas para acabar o campeonato. Veio o GP da Itália em Monza, aquela quebradeira. E é uma prova atípica, porque ganha o Lauda, o Prost, que brigava pelo campeonato, abandonou. O Almoreto foi segundo com a Ferrari, que vinha numa temporada muito irregular. Para vocês terem uma ideia, quem vai ao pódio é o Patrese de Alfa. Alfa vinha mal, tinha problemas com o consumo de combustível, tinha limitação de consumo de combustível, 220 litros por carro naquela temporada. O Johansson, sucedendo o Ayrton Senna na Toleman. O Ayrton foi vetado pela Toleman, foi afastado da equipe, chegou em quarto. Aí o quinto foi o Jogata e o sexto foi o Berger. Era a segunda ou terceira corrida do Berger na Fórmula 1. E aí, todo mundo pensou, caramba, a Osela ali vai acabar na frente da Ligier, o Campeonato Mundial de Construtores. Marcando mais pontos que a Spirit, aquela coisa toda. E é um campeonato também onde a Tyrrell estava presente. Todos os pontos da Tyrrell foram eliminados. A equipe foi excluída do campeonato, isso é o assunto para o TBT. E os pontos foram redistribuídos. Para quem sabe, na história toda, o Brando foi pod em Detroit, o Beloff foi pod em Mônaco. E se vocês forem reparar, depois o resultado foi todo mexido. E em Detroit acabou que apenas cinco pilotos constam na classificação final. Porque só tinham terminado seis carros e o Brando foi excluído. É um caso diferente, por exemplo, quando em 83 o Keck Rosberg é desclassificado do GP do Brasil e a vaga de segundo colocado não é preenchida. Automaticamente teria subido o Lauda, não sobe o Lauda. O Lafitte teria subido para terceiro, não sobe. O També teria subido para quarto, não sobe. O Marc Surre para quinto. E o Prost, que foi sétimo, teria sido sexto. E aí, gente, o Prost teria perdido o campeonato por dois pontos, por um ponto e não por dois. Como perdeu em 83, né? E o Piquet teria ganho no campeonato, numa circunstância igual a que ganhou do Hotman em 81. E sucedeu que a FIA não deu os pontos ao Gagner, não deu os pontos ao Berger. A ATS ficou sem ponto, ficou sem motor para o campeonato de 85. E acabou a equipe. Na Ozela, que ficou com dois pontos no campeonato de construtores, o Gagner, que entrava com o patrocínio da Miu de Sorte, que era uma marca de cigarros, aí por isso que eu falei que o patrocínio era exclusivo, porque era só dele, não foi transportado para o carro do Piercaro Ginzani, em 84. O Gagner não ficou para 85, a Ozela tampouco manteve a ideia de dois carros. O Ginzani correu até metade da temporada, depois foi para a Toleman e o lugar dele ficou com o Rubio Rottengater. Enfim, a Ozela pontuou porque o Ginzani foi quinto em Dallas, mas ela teria feito mais pontos que a Ligia, que tinha três, com o André de Césares. E a ATS ficou sem nada e acabou zerada no campeonato. A Tihel foi excluída, a Rano pontuou, a Espírito também não. E assim terminava o campeonato de 84. Três anos depois dessa história do Berger e do Gagner, dos dois austríacos, a história se repetiu. Porque a Lola La Russi, que começa o campeonato depois de todo mundo, no GP de São Marino, por uma anuência da FIA, ela não conseguiu aprontar tudo para o GP do Brasil, em Jacarepaguá, nem a Ligia também correu aquela prova no Rio de Janeiro, porque rompeu o contrato com a Alfa e teve que arrumar um fornecedor de motores pressas, que foi a Megatron, com as unidades BMW preparadas para aquela firma. A Lola Russi resolveu, no último momento do campeonato, nas últimas três corridas, dar uma oportunidade ao Yannick Dalmas, que vinha da Fórmula 3000, assim como o Roberto Moreno, mas o Moreno estava numa equipe que estava correndo regularmente o campeonato, a GS, no lugar do Pascal Fabre. E o Dalmas aparece ali próximo da zona de pontuação, no México, no GP da Espanha, onde ele estreou, em Igreja na Fronteira, em que o aliou, pontuou, inclusive, é a corrida em que a Lola Russi consegue o total de pontos que oferece a ela a oportunidade de entrar para a Associação de Construtores, para a Foca, e ganhar o transporte gratuito, dado pelo Bernie Eccleston, que era o dono do espetáculo. E aí o Dalmas, na última prova do campeonato, acabou em sexto e depois virou quinto com a desclassificação do Senna, por uma irregularidade nos dutos de freio da Lopes, do piloto brasileiro. E o Roberto Moreno acabou alçado à sexta posição, tanto que aí é o primeiro ponto da AGS na Fórmula 1 de 2 que ela marcaria. E o Dalmas, assim como o Gartner e o Berger, não apareceu na pontuação final do campeonato de 87, porque a Lola Russi só tinha feito reserva de inscrição para um carro. O Dalmas depois efetivamente foi colocado como titular em 88, mas foi um piloto que enfrentou alguns problemas de saúde, ele teve uma pneumonia chamada de doença do legionário, eventualmente ele até voltou a correr na Fórmula 1, 91, 90 pela AGS, aliás. Em 89 ele reapareceu também na própria AGS, depois de ter sido mandado embora pela La Russi. Em 94, ele mudou as corridas, mas o Dalmas faria o nome dele nas 24 horas de Le Mans, tendo ganho quatro vezes à prova com quatro modelos diferentes de carro, BMW, Porsche, McLaren, Peugeot. O homem foi uma máquina de endurance, uma lenda de Le Mans. E na Fórmula 1 ficou marcado por, assim como o Gerhard Berger e assim como o Jô Gartner, ter figurado nos compêndios, na zona de pontuação, e não aparecer na classificação mundial de pilotos. Quer dizer, não existiram, para efeito histórico, o quinto lugar do Gartner em Monza, em 1984, o sexto lugar do Berger em Monza, também em 1984, e o quinto lugar do Dalmas, no GP da Austrália, de 1987. Agora, curioso, na estatística consta, os três têm pontos, o Berger tem mais esse ponto adicionado ao total que ele somou, o Gartner e o Dalmas, só que na classificação final não aparecem, porque a FIA desconsiderou esses três pilotos. Vocês sabiam dessa história? Pois é, agora sabem, aqui no TVT, Dormiu por Hora com o Rodrigo Matar. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação, dessa, né, desse Orconcura aí, que se tornaram esses três pilotos, que figuraram entre os, que pontuaram, mas não aparecem para efeito de classificação. É muito diferente, como falei, da Tyrrell excluída, da McLaren excluída, pelo escândalo de espionagem, e também o Schumacher, né, que era o vice-campeão mundial de 97, e teve seus pontos todos cassados, mas para efeito estatístico, está tudo lá. Os pontos, as vitórias, as poles, as voltas rápidas, ninguém tirou nada, porque, claro, valeu os resultados de pista, mas o Schumacher acaba excluído por conta daquela atitude antiesportiva contra o Villeneuve em 97, em Rerezela Fronteira, e o vice ficou injustamente, evidentemente, pela temporada horrorosa que fez piloto de equipe média é fogo. O Reis Harald Frentzen acabou vice-campeão mundial de 1997. Amanhã tem Minis com História, eu vou trazer uma preciosidade para que vocês entendam um pouco mais da história desse carro que fez história na Fórmula 1. Tchau, pessoal, até amanhã!